Vamos para o artesanato, vem cá que a Cuca já está me esperando. Não podemos abraçar. Difícil não poder abraçar. Agora recebo o meu abraço mesmo distante. Minha gratidão de você ter vindo até aqui. E eu quero te dar os parabéns porque você fez do limão uma limonada. Não, não é demais. E eu vou falar pra você, assim, tem muito pote que por mais que a gente pinte, continua com cara de pote. Esse não. Esses pós ficaram com uma cara sofisticada, elegante. Eu acho que, assim, em época de reutilização, não precisar sair de casa pra comprar nada, né? Porque às vezes a loja tá fechada. Olha, isso aqui é um pote de palmito. Coisa linda que você tá vendo. É um pote de palmito. Super bonito, você pode usar cores vibrantes. E, Cláudio, vai comprar um pote desse nessas casas de decoração. Ah, vai ser uma fortuna, né? No mínimo, no mínimo uns 80 reais. E isso é pote de mel, pote daqueles grandão que você comprar de palmito. E essa tampa, Cláudio, não é a tampa que vem, porque geralmente vem aquela tampa de metal, que é essa aqui, ó. E eu descobrimos, né, que você entra no Google, vende de dúzia essas tampas. Que baratinho. Então, olha como fica o acabamento com essa tampa. Dá um acabamento super diferente, bem específico. E é uma tampa de plástico, uma tampa de plástico, ó. Ah, então eu posso fazer nos potes de plástico também. Pode, do mesmo jeito. Tem gente que tem aqueles potes grandes, aquele pote de proteína, sabe? Essa técnica que eu vou fazer aqui com você hoje, você pode fazer no pet, pode fazer no galvanizado, pode fazer no vidro, pode fazer todo material liso que precise aí de um agente ancorante de tinta aí, né? Beleza, vamos conversar então. Vamos? Vamos. Vamos de longe? Catarina, presta atenção, porque a próxima artesã vai ser você. Aqui ela tá... A questão, gente. O pessoal tem que aprender a cozinhar, aprender a fazer artesanal, né? A Catarina sabe já, mas é que ela tem vergonha de aparecer, ela diz. Ah, é? Ô, Carina. Catarina, ela vai vir, qualquer hora ela vai vir. Bom, gente, vamos lá, né? Bom, então aqui, o que eu fiz? Eu trouxe uns potinhos menores aqui pra fazer o passo a passo, tá? Pra não ter que usar o secador, enfim. Primeira coisa, nós vamos usar o prime, tá? O prime é o agente ancorante de tinta. É aquele que vai segurar a sua tinta na superfície lisa, tá bom? Então aqui eu vou pôr meus óculos. Vamos lá. Vou por aqui, prime. Como é que a gente começa a pintar o pote, gente? Sempre pelo gargalinho aqui, ó. Aqui onde vai a rosca, eu não pinto, tá? Então a gente vem aqui com o pincel primeiro, porque o rolinho, ele não vai chegar aqui. Tá, pessoal? Ele não chega aqui o rolinho. Então com todo cuidado, você vem aqui e pinta o gargalinho dele, tá? E aí depois você vem com o rolinho. Pega sempre um rolinho limpinho, tá, pessoal? Tá? E ó, vem completando aqui com o rolinho, ó. Tá? Ó. Com o rolinho, gargalinho com o pincel e o restante com o rolinho. E embaixo também com o rolinho. Tá ok? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar duas de mãos do prime. Duas de mãos do prime, tá bom? Aí ele vai ficar assim, não parece um jateado? Olha que lindo. Só assim já tá bonito, né? Só assim já tá bonito. Então a gente vai dar duas de mãos do prime. E aí, o próximo passo aqui, deixa eu colocar isso aqui pra cá. Nós já vamos entrar com a tinta, tá? Aqui no caso eu vou usar um verde esmeralda lindo, que eu adoro essa cor. Bonita mesmo essa cor. Ah, eu adoro. Tá? E aqui da mesma forma, nós vamos fazer da mesma forma. Ó. Começar pelo gargalo, tá? Com o pincel. Então você vem aqui todo o pincel. E depois você vem com o rolinho. Completando a pintura, tá? Aqui, ó. Que é essa cor que eu usei no meu pote grande, que é a nossa peça de hoje. Ó. Tá? Olha como fica o acabamento bem legal. E é legal você usar essas cores vibrantes, fortes, que é uma decoração linda e você, além de ser útil o pote, né? Pode usar o pote. Eu fiquei impressionada, porque... Muito lindo, né? Eu já vi uns que falaram, não sei se eu quero na minha casa. Mas olha isso, gente. Coisa linda. Tô pensando aqui na estante da cozinha. Então, opa, fica, pode colocar várias cores ou, sei lá, branco e preto, se sua cozinha é branco e preta, né? Então, gente, olha, da mesma forma que eu fiz aqui, vai fazendo o vidro inteiro, duas de mãos também, tá bom? Duas de mãos também. Aí, a gente vem aqui pro nosso pote, que ele tá com duas de mãos de prime, duas de mãos de PVA. Ficou com acabamento lindo, tá vendo? Tá, ó, perfeito. Tá? Vou tirar isso daqui daqui, pra não ficar na nossa frente. Bom? Bom, agora o que eu vou fazer? Como eu usei aqui, eu vou usar a stencil aqui também. Nesse vermelho eu fiz de café, no amarelo eu fiz esse de vaca. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Aqui dá pra ver, ó. Eu usei o de vaca e agora eu vou usar o da galinha. Tá. Tá bom? Então, aqui eu vou posicionar meu stencil. O que que eu fiz aqui, gente? Olha, pra vocês verem. O meu stencil, ele é maior o comprimento, tá? Então, eu coloquei aqui uma fita crepe que eu quero pintar só até aqui. E depois a gente completa embaixo, mais curtinho. Tá. Tá? Então, se vocês se sentirem mais confortável colocando, grudando o stencil inteiro, vocês fiquem à vontade, tá? Agora vai com o preto, né? Agora nós vamos com o preto. Tá bom? Viu a mistura da cor forte com o preto? É. Elegante? Fica lindo. Fica bonito com o preto, com o branco. A gente sabe que é o preto com o branco sempre, né? Preto com o branco é lindo sempre. Tem como. Você pode até fazer o preto com o amarelo, fica bonito. Tá bem que nem, né? O amarelo com o preto ali. Então, a cor forte com o preto fica muito bonita. Não tem jeito. Gente, pra pintar stencil, a gente vai usar esse tipo aqui, que é o Pituá, tá? É, bom, pra sua pintura em stencil ficar sempre perfeita, gente, vamos tirar todo o excesso de tinta, senão vai borrar. Se não falar, ai gente, meu stencil eu não consigo pintar. Precisa tirar o excesso de tinta, senão ele vaza por baixo e borra, tá? Então a gente segura aqui firme e aí a gente começa aqui a bater, ó. Vamos dando batidinha. O preto, gente, é uma de mão só, já cobriu, né? Se você usa aí um PVA de boa qualidade, uma de mãozinha já segura forte. Se você se sentir mais confortável, você coloca aí uma fita crepe, tá? Ó, colocou no preto ali, tira bem o excesso, cuidado pra não mexer o stencil de lugar. É lindo, né? Esse stencil de vaca, de galinha. Acho uma graça. São lindos, ficam super bonitos. Mas é muito legal você aqui mostrando, porque às vezes, e principalmente agora que não dá pra ir à loja de artesanato, né? Mas dá pra comprar pelo site, a gente entra no site e fica sem saber, será que isso fica bonito? Será que como é que eu uso? É verdade. E assim a gente já vai certo. Já tem uma ideia, né? Tem uma ideia certa do que fazer. É lógico que a gente vai ter que sujar aqui o dedinho um pouco. É bem rapidinho. Gente, olha que rápido que é de você fazer um pote stencil. Uma meia horinha você já terminou. Tá? Então aqui fechou, a gente tira com cuidado o stencil. E aqui, a parte que ficou sem o acabamento, a gente emenda aqui, ó. Tá? E termina ele aqui embaixo. Pega uma linhazinha de baixo. Pega a linhazinha, tá dando pra ver? Pega a linhazinha aqui de baixo, posiciona direitinho. E aí a gente termina aqui. Tá? Lindo. Facinho, né? Olha aqui que visual legal que dá. E rapidinho, você viu? Ó, vira pra lá, pra câmera. Olha que lindo, gente, que ficou. Tá bom? Só ter cuidado na hora de bater o stencil. E aí a gente vai... Aqui, a tampa que eu te falei. Gente, a tampa, duas de mãos de prime, duas de mãos da tinta preta, tá? O que vocês aí quiserem, ou a tinta que vocês quiserem. Agora me diz uma coisa, essas coisinhas lindas aqui que você coloca, você compra pronto? Como é que é isso? Ah, então eu faço essas tags. Ah, é? É, eu corto, eu tenho os cortadores, a gente corta... O que é o quê? É um MDF? MDF. MDF, você já compra essas plaquinhas prontas e você só coloca... Ah, você já compra a pintadinha? Não, não. Eu colei um... Aí é um papel. Ah, é um papelzinho colado? Um papelzinho colado. Que coisa mais linda, ficou um chá. Legal, né? É. Agora, se você não tem o MDF, olha, essa daqui eu fiz com um papel cartão, dois colados e um por cima. Aqui, ó, eu usei uma galinhazinha de aplique, tá? E aí você amarra aqui, faz o seu amarradinho, ó. Acompanha todos os trabalhos da Cuca, que você vai ver que inspiração. No Face, Cuca Marques Encanto Atelier, tá? Cuca Marques Encanto Atelier, não tem erro. Não. No Insta, Cuca Underline Marques Underline Encanto Atelier, você juntou tudo. Cuca Underline Marques Underline Encanto Atelier. É só você pôr Cuca Marques, já vai para o artesanato, né? E no YouTube, Cuca Marques, ela tem um canal lá com um monte de aula. Muita aula. E que coisa mais linda que tá esse pote. Olha que... E essa cor, né? Maravilhosa. Você arrasa sempre. Ai, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Obrigada a todo mundo. Se cuidem e voltem logo, tá bom? Voltarei. Ai, posso mandar beijo pra minha mãe, que a gente não passa a Páscoa, teve aniversário, tô aqui. Vamos chamar sua mãe. Cleide. Cleide e seu Xavier. Olha seu Xavier, a filha aqui, que orgulho, hein? Beijo pra vocês. Obrigada, Cuca. Obrigada a você, Cláudio. Beijo.